O que é isso aí? A gente aí é turista que vem de fora, né? Ah, é? Ah, tá. Aqui do lugar não é? E anda assim? Turista xarope, né? Não. Turista tá tudo maluco. Bom, fica pra onde então? Pra Zambuja tu vai reto aqui, ó. Vai pela vida. Quando chegar lá em cima, no posto, tem a sinaleira, não é bem? É. Vira a esquerda e já vai pra cima da Zambuja. Ah, tá bom então. Muito obrigado. Até logo essa situação. Até logo, viu, Sérgio? Até logo. O que foi? O que foi ali? O que aconteceu? Aonde? Ah, ali. Perdeu a calça? Por gentileza, Sérgio. Por gentileza. Boa tarde. Boa tarde. Por gentileza. Eu tô aqui em Brusca, tô meio perdido, porque eu quero ir até o bairro de Zambuja, entendeu? Isso. Eu não sei se esse bairro fica pra lá ou se esse bairro fica pra cá. Olha, criança. Tem praia por aqui? Não, não. O pessoal tá meio maluco. É, né? É, né? Não. Agora, se fazer a pergunta, a bairro de Zambuja fica pra onde? Fica pra lá ou fica pra cá? Fica pra cá. Pra lá? Vai caminhando. Tem praia certinho. Tem praia? Três finaleiras. Tá bom. Até logo. Obrigado pela informação, viu? Até logo, Sérgio. Até logo. Até logo. Vou te dar, viu? Ai, ai. O que foi? Olha lá, tá voltando. Ah, é da... É da... Senareco. Ah, meu amor. Tá voltando. Tá voltando. Boa tarde, senhor. Boa tarde. Deve me dar uma informaçãozinha, por gentileza. Eu... Olha que miração. Tem praia aqui por perto? Não, não. Aqui não tem. Aqui é em Brusca. Aqui é Brusca, né? Começa. Aqui não tem praia. Eu sou de São Paulo. Eu vim pra cá. Eu sou vendedor. Aqui. O que que foi? Meu Deus, o que é isso? O quê? É amiga de vocês? Não. Ele só tava pedindo informação. Você quer de São Paulo? Você quer de São Paulo? Você quer de São Paulo? Tem praia aqui? Não. Não? Que povo maluco aí? Não sei. Eu tô entendendo mesmo que não tem praia. Aqui é Brusca. É Brusca. Onde é que tem praia por aqui? Não tem praia aqui. Vamos fazer uma pergunta. Onde fica a Zambuja? Vai toda vida reto. Quando chegar na... Passa a sinaleira, passa a outra, vai toda vida reto. Na última sinaleira tem a esquerda livre, pega a esquerda, vai toda vida e chega na Zambuja. Bom, então tá. Legal. Obrigado. Tchau, viu? Um abraço. Não deu pra ele ficar. Quanto mais tem seu babusa? Vem cá. Você participou do papatudo pra o dinheiro, vem cá. Eu não tava brincando! Não hahaha, voa.